Fala filhote, Felipe F7 invadindo a grande área e hoje é a estreia do Bahia do Brasileirão Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei, de gol em gol E o vídeo de hoje é só pra mandar um recado pra você torcedor do esquadrão Pra você acreditar que em 2018 o Bahia será tricampeão nacional E eu vou te dar três motivos pra você acreditar que em 2018 o Tri será nosso O primeiro motivo, na verdade, é um sinal, é um presságio O Bahia vai enfrentar nas duas primeiras rodadas os seus dois vices campeões nacionais Na primeira rodada, agora na estreia, o Bahia vai enfrentar o Inter de Porto Alegre, o nosso vice de 88 E lá na Fortinova, na segunda rodada, o Bahia irá enfrentar o Santos, o nosso vice de 59 Então pai, se isso não for um sinal de que tá tudo encaminhado pro Tri, eu não sei mais o que é não O segundo motivo vai falar de um número mágico aí, que encaixa perfeitamente quando se fala de Bahia título nacional Que é o número 29 A cada 29 anos, o Bahia é campeão nacional O Bahia que é fundado em 1931, após 29 anos da sua estreia, o Bahia conquistou o seu primeiro título nacional É só fazer as contas, 1931 com 29, 1960 O Bahia foi campeão em 29 de março de 1960, válido pela Taça Brasil de 59 29 anos após, a partir de 1960, em 1989 O Bahia conquistava o seu bicampeonato nacional, a Taça União, válida pelo ano de 1988 É só fazer as contas pai, 1960 com 29, 1989 Você vê que curiosidade né rapaz, o Bahia sempre é campeão, um ano depois, válido pelo ano anterior E agora pai, é só fazer as contas, 1989 mais 29 é igual 2018, Bahia é trido brasileiro Oh pai, pode comemorar Tchau, tchau, tchau Vamos, Cetri, esquadrão O Tri vem, não é possível, meu Deus, o Tri vem É isso mesmo, a cada 29 anos o Bahia conquistou seu título nacional Esse ano a gente vai acabar com isso, a gente vai ser campeão em 2018, válido pelo ano de 2018 mesmo Então torcedor tricolor, solta o grito de campeão Que esse ano, ó, a gente vai botar essa terceira estrela A gente vai botar essa terceira estrela aqui no peito, pá Esse ano é tudo nosso Esse ano o Bahia vai ser tricampeão nacional E já que a gente tá falando do número mágico 29, o terceiro motivo é esse Quem é o jogador que tá tendo o melhor desempenho na equipe do Bahia hoje? Quem é o nosso craque? Quem é o cara que mete dança? Quem é o cara do joelho, joelho, creu, creu, creu Que provoca as galinhas fujona do lixo? O cara que tá mitando aí no Bahia, que vem tendo o seu melhor desempenho É o nosso camisa 29, o Vini Show Que vai trazer o Tri campeonato nacional pra gente É isso aí, filhotes, vai deixando seu like aí nesse vídeo pra nos ajudar no canal Deixa o seu comentário aí pra saber em que rodada o Bahia vai conquistar o seu Tri Se vai ser lá na 35ª, na 36ª, na 30ª, não sei Deixa aqui nos comentários qual vai ser a sua aposta em qual rodada o Bahia vai ser tri campeão nacional E se você que está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito Tá esperando o que, pai? Se inscreve no canal aí, compartilha com seus amigos Ativa o sininho pra receber as notificações É isso aí, filhotes, vamos todos rumo ao Tri campeonato nacional Ninguém nos vê sem vibração e fui!